Então, vamos lá para a correção da nossa tarefa de ontem. Nós fizemos os exercícios 1 e 2, né? Eu fiz junto com vocês. E daí vocês tinham que finalizar os exercícios 3, 4 e 5 da página 68. Então, vamos lá para o nosso exercício. Então, aqui vocês tinham o exercício 3, esse triângulo cor-de-rosa. Vocês tinham que descobrir os valores de A e B. E o exercício disse para vocês que A mais B valia 21. Então, eu montei aqui, ó, 4 sobre 14, tá? O pedacinho de cima sobre o total, igual a A sobre 21, o pedacinho de cima sobre o total. Porque o exercício me disse que tudo isso aqui junto vale 21, tá? Então, eu continuei aqui resolvendo, multiplicando em X, ó, 14 vezes A, 14A. 4 vezes 21, 84, tá? Para deixar o A sozinho, o 14 passa lá para o outro lado dividido. Então, 84 divididos por 14... A mãe está gravando uma aula, amor. Tá bom? Então, vem aqui, só fique quietinha para a mamãe gravar, tá bom? Então, aqui, ó, dividindo 84 por 14, a gente chega na resposta final A igual a 6, tá? E agora, para eu descobrir o valor do B. O B, A mais B vale 21. Então, é só fazer 21 menos 6, tá? Vocês vão descobrir lá que o valor do B vale 15, tá? Esqueci de colocar aqui, ó, desculpa, mas B igual a 15, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício. Agora, o exercício 4 da página 68, vocês tinham aqui as ruas e tinham que determinar o valor do X. Então, também, ó, só a comparação dos triângulos. 60 sobre 80, né? Igual a 72 sobre X. Então, aqui, a gente vai multiplicar em X também, ó. 60, 60 vezes X, 60X. 80 vezes 72, 5.760. E o 60 que está junto com o X passa para o outro lado dividindo. Então, 5.760 divididos por 60 vai dar a resposta 96. Tudo bem? Vão fazendo as correções lá, caso vocês não tenham acertado, tá? Qualquer coisa, vocês param o vídeo aqui, copiam a resolução. Agora, vamos para o exercício 5. O exercício 5 dizia que o ponto P era o ponto em que as retas T e U se cruzam. Então, aqui, ó, foi feito o prolongamento aqui. E o ponto P aqui é o encontro delas. E daí, a gente ficou com triângulos aqui agora, né? E a medida de A até P mede 8. Então, o que eu já posso determinar? Se esse pedacinho aqui media 3, esse outro pedacinho tem que medir 5, porque o total tem que ser 8. Agora, eu só faço a comparação aqui dos triângulos, tá? 3 sobre 5, aqui a fração, ó, é igual a 4 sobre X. Aqui, ó. Vocês poderiam ter montado também 5 sobre 3 igual a X sobre 4, tá? Não ia interferir na resposta final. Aí, multiplicando em X aqui, ó, 3 vezes X, 3X. 5 vezes 4, 20. Fazendo 20 divididos por 3, eu chego lá na resposta, tá? Que o X vale 20 sobre 3. Vocês poderiam dividir aqui, transformar para número com vírgula ou deixar na forma de fração, tá? Aqui, nós deixamos na forma de fração, ó. Então, aqui é 20 sobre 3 mais 4, vai ficar em forma de fração 32 sobre 3, tá? Mas vocês poderiam ter deixado só em número com vírgula, essa resposta também estaria correta. Agora, o exercício 6 e o exercício 7 não eram tarefa, mas eu vou fazer aqui junto com vocês só para a gente finalizar a apostila. Tudo bem? No exercício 6, vocês tinham esse triângulo marrom aqui e a gente só vai montar, ó. Então, X sobre 6 igual a 4 sobre X, tá? Ó, X sobre 6, 4 sobre X. Então, X vezes X é X ao quadrado, 6 vezes 4, 24. Para tirar o quadrado, faz raiz, raiz de 24. Como a raiz de 24 não é exata, pode deixar assim mesmo, tá? Ou, se quiser, tira a raiz e deixa em forma de vírgula. Tudo bem? E o último exercício, o exercício 7. Vocês tinham esse triângulo roxo aqui. Eles afirmaram que o perímetro, que é a soma dos três lados do triângulo aqui, mede 25, tá? Essa linha aqui é a bissetriz do ângulo M, que significa uma linha que divide o ângulo M aqui pela metade, tá? E vocês tinham que esse lado mede 6 e eu quero descobrir aqui o lado MP, o valor do X, tá? Então, ó, o perímetro não é a soma de todos os lados. Então, a gente pode fazer aqui, ó, que 6, esse pedaço de 6, mais Y, mais 6, mais X, tem que ser igual a 25, tá? Passando esses dois números 6 aqui, que estão somando para o outro lado, diminuindo, 6 mais 6, 12. Então, passa para lá, menos 12. 25 menos 12 dá 13. Então, nós sabemos que o Y mais X, que os dois juntos valem 13, mas eu não sei quanto que vale cada um ainda, tá? Poderia ser 12 e 1, poderia ser 9 e 4, poderia ser 10 e 3, enfim, eu só sei que, por enquanto, que a soma deles é 13. Agora, a gente vai comparar esses dois triângulos que ficaram formados aqui, tá vendo? Ó, vou fazer 6 sobre X igual a Y sobre 6. Montei a fração aqui, ó. Agora, multiplicando, X vezes Y, XY, 6 vezes 6, 36, tá? Então, o que que eu sei? Que a soma deles é 13 e o produto é 36. Então, eu posso fazer por tentativa. Quais dois números que, quando eu somo, eles têm que dar 13 e, quando eu multiplico, têm que dar 36? 9 e 4, tá? Porque 9 mais 4 dá 13 e 9 vezes 4 dá 36. Então, eu descobri que essa medida X aqui vale 9 centímetros. Ah, quero que o exercício pedi. Então, finalizem lá os exercícios da apostila. E hoje nós temos duas aulas de física. Então, aqui a gente, na primeira aula, finalizou a apostila com a correção da tarefa. Na próxima aula, a gente vai começar o conteúdo da apostila nova, tá? Da apostila volume 2. Só que nós ainda não vamos utilizar a apostila hoje. Vamos utilizar só o caderno, tá bom? Então, até daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.